Gente, me fala uma coisa, ó, muitas pessoas estão falando por aí a respeito das facetas dentais, mas também tem gente que tem muita dúvida, por isso nós vamos conferir agora Construindo Sorrisos com a doutora Paola Marconi. Olha que delícia nosso quadro Construindo Sorrisos com a doutora Paola Marconi. Tudo bom, Paola? Passou bem aí a virada do ano, tudo certo, né? Já fomos a alguns programas no ar aí, tá sucesso. Tá, graças a Deus, tá sucesso. O pessoal tá adorando, eu também, só de ver, né? É uma graça. E foi tudo bem, sim, final do ano, estamos aí com tudo. Firmes e fortes, né? Você já viu aí alguns episódios em 2024. E hoje, um assunto muito interessante que nós já falamos um comecinho aí em 2023, mas a gente vai falar mais, que são as facetas dentárias, né? Que é um assunto que tá muito em voga, muita gente vai, muita gente quer fazer, mas está cheio de dúvida. Explica pra gente, doutora, o que são as facetas dentárias? Vamos lá. É isso mesmo que você falou, né? Muita gente tem procurado e existem muitas dúvidas mesmo. Então, a faceta, pessoal, ela nada mais é do que uma capinha, vamos imaginar assim, né? Então, tem o dente natural e ela é uma capinha, ela vai recobrir parte do dente. Não é igual a coroa dental que recobre todo o dente. A faceta, ela cobre a parte da frente dos dentes. Então, é a face vestibular e mais um pedacinho da parte de dentro, que é a palatina dos dentes. É realmente uma capinha. Isso, uma capinha. Exatamente. E quais os casos que são indicados, Paola? Porque eu percebo que tem muita gente insatisfeita, às vezes, com os dentes, mas tem os dentes bonitos, saudáveis, bem cuidados. Quem pode, quem não pode fazer? Sim. A faceta, ela vai, ela tem a possibilidade de modificar cor, formato e tamanho dos dentes. Então, dentro disso, temos as indicações, né? Então, por exemplo, cor. Uma pessoa que tem um dente manchado por florose, ou outro tipo de mancha, uma melogênese imperfeita, né? Algo que precisa ser feito essa capinha. Algo que, de repente, não melhora só com clareamento, porque a cor a gente consegue otimizar muito com clareamento também. Tá. Então, casos assim, que é somente cobrindo o dente mesmo. Outros casos que o dente está muito gasto, então, casos de parafunção, como bruxismo, né? Aquele dente que já gastou mesmo, tá indicado fazer a faceta, né? Então, às vezes, dentes que estão preservados, porém, a pessoa não tá satisfeita com o tamanho, aquele dente pequenininho. A pessoa já tem aquele sonho de ter um sorrisão, um dentão. Então, tá muito ligado à estética, mas à função também. E nada melhor do que a gente vê, né? Do que a doutora tá falando. A gente vai colocar pra vocês aí essa foto, ó, desse sorriso. O que que era esse paciente, doutora? Esse paciente, ele chegou no consultório com um sorriso gasto, os dentes gastos, por parafunção. No caso dele, bruxismo. Então, se você puder observar aí na imagem, você vai ver que parece que falta um pedaço da pontinha dos dentes, né? Um dente que tá bem gasto. E aí, isso incomodava ele e ele foi até você. Incomoda. E pra fazer essas facetas, é um processo, né? Paula, você me falou e a gente vai mostrar pra vocês agora. Nessa segunda foto, já começou o processo, é isso? Sim, nessa foto, a gente consegue observar aí os dentes preparados. Essa é uma dúvida, assim, que o pessoal tem demais. Vai ter desgaste? Vai desgastar meu dente? O quanto que é esse desgaste do dente? E nessa imagem, aí, os dentes já estão preparados. Já foi feito o desgaste, o preparo. Por que que é feito esse desgaste, Paula? Por que que necessita? Nesse caso, o desgaste, ele interfere na adesão desse material, dessa lente. Isso, a gente vai asperizar a superfície do dente pra ter uma correta adesão. E por conta do volume também. Então, tem casos, por exemplo, esse caso, que o paciente já tem um dente volumoso, a hora que a gente coloca essa faceta, ele vem mais pra frente. Entendi. Então, não é a estética esperada. Então, precisa ser feito esse desgaste. Perfeito. Tanto pra adesão, por causa de volume, por estética, por causa de saúde, na adaptação gengival também, na cervical. Tem tanta coisa, gente, né? Pra ser observada, que precisa ir num bom profissional pra ver tudo isso, né? Sim. Agora, nesse caso aí, que a gente vê que tá ali meio a meio, né? Isso. Aí, nessa imagem, já é o processo, né? Então, aí já foi feito a concha palatina, né? Como é o caso de um paciente bruxista, ele perdeu essa pontinha do dente, né? Então, por dentro, na visão por dentro, ela tá gasta também. Tá. Então, isso daí, a gente já tá reconstruindo esse dente. Certo. E esse material usado? Tudo resina. Tudo resina. Esses casos são de resina, resina composta. Tá. É feito direto na boca. Olha lá. E nessa foto, já tá? Aí, nessa foto, já foi aplicada a camada vestibular, né? Olha que legal. Que são as facetas mesmo. Ainda tá sem polimento, não tá terminado. Mas aí, a gente já vê diferença no tamanho, formato e cor, né? É, muito. E faz tudo num dia só, tudo no consultório ou não? Ou vai fazendo por processo ou cada caso é um caso? Sim. Nesses casos de resina, é feito no consultório, no mesmo dia. Tá. No mesmo dia, gente. No mesmo dia? No mesmo dia. Você falou, caiu a ficha depois, a hora que eu olhei lá. No mesmo dia? Sim, no mesmo dia. São algumas horas de trabalho. Tá. Mas esse procedimento é feito no mesmo dia. Gente, olha só. A pessoa entra uma e sai outra. Boa, né? Agora, vamos ver esse outro caso aí, ó. Aí, tem mais uma boquinha pra você ver mais um sorriso. Esse caso também é um caso de paciente bruxista, né? Ela teve perca na altura dos dentes, na visão palatina. Acho que tem uma fotinho aí também. Ele tá bem gasto, bem gasto. Então, é onde começa a interferir muito na... Olha lá. Muito na saúde mesmo desse paciente, né? Podendo até ter que tratar o canal. Então, acaba ficando algo bem preocupante, né? A sensibilidade começa a ficar aumentada. Então, é um caso também de uma reabilitação, né? Não é só a estética esse caso aí. Perfeito. E tem mais a outra foto? Vamos ver. E aí? Aí, é o sorriso anterior, né? Da paciente. O sorriso antigo dela. O sorriso que ela tinha. Dá pra ver, né? Bem o desgaste. Acaba ficando com a pontinha sem pontinha. Um sorriso mais envelhecido. Ela não estava satisfeita com a cor também, meio amareladinho. E agora o depois, a gente vê aí. Aí, a gente já vê o depois. Caramba! Uma técnica mais, um pouquinho natural, não que estão brancos, com alguns detalhes, né? Um pouquinho de anatomia diferente aí. Meu Deus! Eu fico olhando ali os detalhes e eu acho incrível porque, meu, é muito detalhezinho, né? Muito detalhezinho, sim. É artesanal a coisa. Totalmente artesanal. O trabalho feito em resina composta no consultório é totalmente artesanal. Legal. E quanto tempo dura? A pessoa faz hoje e quanto tempo eu fico com ela na boca de boca? Esse trabalho, ele não pode ser considerado provisório, né? Então, ele é um trabalho que é pra durar de 5 a 10 anos. Legal. Tem que ter uma vida aí longa na boca do paciente. Essa daí é a mesa que a doutora Paola já deixa tudo arrumadinho antes. Isso aí são os materiais de preparo, né? Broquinha, borrachas, todo um material. Então, assim, às vezes a pessoa acha que vai lá, vai pôr uma massinha no dente e ok, né? E não é bem... Bem diferente. E aquelas dentaduras que vende na internet? Sim. Você molda, põe na água quente, molda. Gente, acho que você quer morrer, né? Quando você quer um negócio daquele, né? Fica parecendo um vampiro. É, não, é. Não tem nada a ver. Para. Não tem nada a ver. Esquece. Ah, mas é pra... Esquece. Esquece. Não faça isso, combinado? Aí já é a resina. Sim. Aí, mostrei aí que existem vários tipos de resina, várias marcas. Não estão todas aí que existem, óbvio. Essas são algumas que eu uso no meu consultório, né? Então, não é só uma massinha, não é só um negocinho. É um trabalho bem minucioso, com bastante detalhe, bastante preparo, muito polimento depois também. E a gente já fez, né, o programa a respeito da importância do sorriso na vida da gente, né? Então, quando a Paula foi falar o nome do quadro, Construindo Sorrisos, não constrói só sorrisos, gente. A gente constrói uma nova vida, e eu não estou exagerando. Porque tem gente que tem vergonha de sorrir, tem gente que tem, às vezes, um negócio que só você vê, mas aquilo te incomoda tanto e pode ser resolvido nos dias de hoje, né? Sim. Faceta e lente tem diferença, então? Tem. A faceta, na realidade, tudo isso que a gente faz em resina é uma faceta, né? O termo lente, ele acabou sendo popularizado, as pessoas falam lente, né? Tem profissionais que falam outro tipo de termo, né? Então, uma reconstrução, uma restauração, uma faceta, uma lente, né? Uma harmonização do sorriso, do dente. Pra ser considerado lente, ela tem que ser muito fina. A resina não é. Só que acabou popularizando esse termo, né? Então, acabou falando lentes em resina. Então, é um termo muito utilizado. Porém, na teoria, é uma faceta. Tá. As de resina. A cerâmica, a gente consegue ter lentes em cerâmica, que elas são extremamente finas. Tá. Aí são feitas em laboratório, não é esse trabalho. É outro tipo de lagarta. É outra coisa. Entendi. E olha, gente, que legal. A doutora Paola sempre abre caixinhas no Instagram dela. E a primeira pergunta que veio através do Instagram é se o dente fica com sensibilidade quando se coloca a faceta. O dente, a sensibilidade, ela é muito individual, né, Mira? Então, assim, tem pacientes que têm sensibilidade pra fazer uma limpeza. Outros não sentem nada, né? Com esse preparo que é feito, na hora do preparo, pode ser que fique um pouco sensível. Em alguns casos, a gente usa uma anestesia, o paciente não sente nada. Alguns ficam um pouquinho sensíveis ali, mas dá pra aguentar. Após a lente colocada, alguns pacientes sentem um pouco de sensibilidade há alguns dias. Mas é o que eu falo, paciente, essa sensibilidade tem que ir sumindo. Ela não pode aumentar. Então, com o passar dos dias, tem toda uma orientação, ela vai sumindo. Tá. Como qualquer tratamento que precisa de um cuidado no pós, né? E você já falou também, mas veio na caixinha de perguntas, se todas as vezes o dente tem que ser desgastado pra esse procedimento. Precisa, então, né, Paula, que você já falou. Sim, é. Às vezes a gente fala assim, ah, é zero desgaste, zero desgaste. O zero desgaste, na realidade, ele não pode existir, tá? Não deve existir, porque precisa ter asperizado a superfície, precisa de um preparo ali pra adesão, né? E como eu falei, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Sim, é verdade. Então, tem toda uma adaptação gengival. Então, tem que ter um preparo. Esse preparo é mínimo, por isso que a gente fala zero desgaste. Mas, o desgaste existe sim. Tá vendo? Gente, ó, aqui, lógico, a gente conversou dez minutinhos a respeito de algo que tem que ser muito bem trabalhado. Então, eu quero colocar aí as imagens do consultório da doutora Paola pra te mostrar que tudo é feito com muito carinho, que você vai ser muito bem recebido, que você pode ir até lá pra bater um papo, só pra tirar a sua dúvida, pra conversar, se você tem medo, se você tem algum, sei lá, algum trauma, alguma coisa com os seus dentes, você pode ir até lá, bate um papo com ela, que ela vai te ajudar com toda certeza. Combinadíssimo. E é isso, querida. Foi mais um programa. Foi. Não é? Passou rapidão. E é isso, querida. Legenda Adriana Zanotto